Então vamos para mais uma explicação pela Twitch, esse canal hoje que eu não devo ter falado não porque eu estou no YouTube, mas é assim mesmo. Então o negócio é o seguinte, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre variáveis no CSS, com um monte de emoji pulando na tela porque o chat mandou. O que é esse variáveis com CSS? É uma nova funcionalidade que tem no CSS3 que você consegue definir variáveis no CSS como uma linguagem de programação. E aí fica a pergunta, CSS é uma linguagem de programação agora por causa disso? Não sei, pode ser, não sei que decide. E tem uma coisa muito legal também, além de tudo isso, você também consegue com as variáveis do CSS, beleza? Essa coisa marota, chamar de outro nome. A galera também chama de Custom Props. Então se você procurar aí na documentação, você vai achar com esses dois nomes. Acho que o nome oficial é Custom Props. Então bora lá! A vinheta demorou um pouquinho mais, aceita, mas a vida é assim mesmo, ao vivo dá dessas. Então vou criar aqui uma pasta dentro do meu rolê aqui da pasta do GitHub, da OMKDIR, e vou chamar de variáveis, variável, no CSS. E vou entrar nessa pasta. Então cd, variável, ali feliz, no CSS. Vou dar um code aqui, espaço ponto, e esperar abrir o Visual Studio Code dentro dessa pasta. Aquele pontinho significa pasta recorrente, beleza? Esse daqui é o projeto que a gente está fazendo em live, vou fechar ele. Não vou fechar nada, deixar minimizado aqui. E esse daqui é o que a gente vai mexer agora. Então eu vou abrir aqui, na verdade criar um novo arquivo chamado index.html, só pra gente entender o que está rolando. E também criar um arquivo chamado styles.css. E a gente vai entender como funcionam essas variáveis. Na verdade eu vou fazer um pouco diferente. Vou deletar isso aqui. Na verdade não, deixa aí se styles, se style vai ficar legal. Aqui no HTML eu vou dar uma exclamação tab, não foi? Rolou alguma treta aqui? Eu pus um espaço aqui sem querer? Não, não foi, sei lá. Só rolou uma treta aqui, mesmo no próprio Visual Studio Code. Vou mudar aqui pra ptbr só pra ficar bonito. E vou colocar aqui o nome do que a gente está explicando, que é variável no CSS. E o que eu vou fazer aqui dentro? Apenas um botão. Eu quero fazer um simples botão. E a cor desse botão eu quero mudar o valor dela, o valor da cor, pelo CSS. Então eu vou escrever um botão aqui que é um muito comum aí, que vocês vão achar bastante. Que é um botão. E dentro desse botão aqui vai ter um conteúdo comprar, né? Eu acho que é o botão mais visto na internet. A galera só quer vender e vender e vender e vender. E uma galera quer comprar, comprar e comprar. Então vou deixar esse botão aqui comprar. Vou definir também uma class aqui, né? E pra esse botão eu vou definir a class criativamente chamada de btn. Só pra ficar curtinho. Dentro desse styles eu vou renomear aqui e vou chamar ele de btn. Pra ficar bonito e elegante a organização do nosso CSS. E eu tenho que importar aqui o nosso CSS chamado aqui, né? btn.css. Top. Agora eu vou começar a criar esse botão, esse elemento aqui que é um botão pra gente. Só pra gente conseguir ver essas coisas acontecendo, vou clicar com o botão direito em cima do index.html e clicar aqui, ó, em Review in File Explorer. E aí ele vai abrir aí o Explorer feliz. Vou dar um duplo clique e abriu no navegador ali, ó. Então esse é o nosso botão. Eu só quero deixar ele um pouco maior o tamanho da fonte e tirar essa borda. Só isso. Então vamos fazer isso agora. Voltar ali no nosso código. E aumentar o tamanho dele. Deixar a largura aí um pouquinho maior. Colocar aqui com 200px. A altura aqui com 50px. Vou também definir um background color aqui. Por enquanto chumbado mesmo, sem usar a variável que eu mostro pra você. Como... Ah, vamos colocar umas cores bonitas. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou pegar aqui um Flat Colors. Deve ter uns sites bonitos aqui de cores, ó. Sempre tem. Aí a gente clica em qualquer palheta aqui, ó. E vou pegar esse roxo que eu gosto de roxo. Então tá aí o nosso Flat Color. Beleza? Vou também pegar uma cor de... Pra fonte. Vou pegar esse branquinho. É só clicar na cor. Você viu que mágico? Faz... Faz um efeito bonito. Efeito sonoro sensual. Né? Então salvou. Pronto. Isso é o suficiente. Vou dar um refresh, ó. O botão está desenhado. O font size não ficou muito legal. Então eu vou mudar o font size aqui pra uns... Sei lá. Uns 2RM. Talvez funcione. Ficou muito grande. 1.8. Nice. E vou tirar a borda que eu havia comentado. Então eu vou deixar o border aqui como noni. Pronto. Isso é o suficiente. E pra deixar o texto centralizado ali, sem esse bugzinho aqui por causa da linha, ou a gente deixa a linha do mesmo tamanho. Acho que já funciona. Já defini a linha ali como 50px, ó. Beleza? Não funciona. Ficou feio. Então vamos usar a técnica mais famosa nesse momento, que é o display flex. E a gente põe aqui um align items. Acho que funciona. Align items center. E um justify... Opa. Um justify content também center. Aí eu acho que alinha bonitinho o conteúdo. Não alinha. Meu Deus. O que está acontecendo nesse botão aqui que não alinha? Vamos ver. Ou está alinhado e eu não estou enxergando? Só eu. Só eu que não enxergo esse negócio. Parece que não está alinhado. Está alinhado. O texto que está cagado ali. O line rate, ó. Então deixa eu definir o line rate aqui, ó. Na verdade. Como 1em. Ó. Line rate como 1em. Que aí eu acho que já resolve. Ih, mano. Não vou conseguir resolver isso não. Falei na missão, ó. Vai ficar assim mesmo. Porque é o foco na explicar isso mesmo. Depois a gente vê como resolve esse bug. Parece que não está, né? Ou parece que está, sei lá, como é que está o esquema. Mas vamos lá para a cura. Qual que é a ideia da cura? Como é que eu posso pegar essa cor e defini-la dentro de uma variável? Para criar uma variável dentro do CSS é muito, mas muito simples e feliz. Olha como você faz isso. Traço, traço. Aí eu vou chamar de color. Color first. Primeira cor. Beleza? E a primeira cor é esse roxo. Vou dar aqui um ctrl x e voltar aqui em cima e dar um ctrl v. Então, isso daqui você cria a variável. Peraí, então eu posso escrever qualquer coisa? Não. Tem um padrão. Qual que é o padrão? Primeiro você precisa de um traço, traço na frente do nome da variável. Então, põe traço, traço, color, espaço first. É assim que funciona. E é assim que você faz. Beleza? É só isso mesmo. Esse é o rolê. Top. Faz sentido? Então, para fazer aqui, você faz assim. Bar para usar. Agora, traço, traço, color, traço, first. Então, para criar, tem que ter esse prefixo, traço, traço. É obrigatório. Se você gostou ou não, beleza? Não tem o que fazer. E aqui você coloca para usar a palavra var. Se você gostou ou não, também não tem o que fazer. Beleza? É a vida que segue. Mas funciona. É isso que é importante. Funciona, está funcionando ali. Então, se eu pegar aqui outra cor, por exemplo, naquele esquema de flat color bonito. Se eu pegar o vermelho, eu gosto de vermelho também. E trocar para vermelho, já altera a cor do botão. Fica um pouco mais dinâmico. Beleza? Fica um pouco mais fácil de alterar a cor do botão. E ela fica um pouco mais expressiva, né? A primeira cor. O que significa isso? É a cor primária do seu site. Normalmente, quando você está fazendo uma aplicação, você tem uma cor que ela consiste em todo o site. Ela aparece em todos os sites. Realmente é muito comum essa cor também ser o call to action dos botões. Por isso que a gente chama de cor primária. Ou first ou primary. Você vê com essas duas nomenclaturas. Color first, color primary. É isso. Beleza? Você consegue modificar. Aí, por exemplo, a cor da fonte é... Traço, traço, color, traço, white. Normalmente a galera coloca um gray, uma escala de cinza aqui, né? Um gray. E aí fala assim, ah, esse gray aqui é o gray do meio. Então, medium. Aí tem um gray mais claro e um gray mais escuro. Aí ficaria um dark, que é a cor mais escura. Então, a gente coloca essa cor aqui em cima. Olha lá. Ponto e vírgula. E aqui embaixo a gente declara um var abre, fecha parênteses, traço, traço, color, traço, gray, traço, medium. Essa é uma possibilidade. Beleza? Aí como você vai organizar suas variáveis, aí é com você. Beleza? Tem várias estruturas, várias arquiteturas sobre isso. Mas como você usa, é assim. Beleza? Aí o que acontece? Ah, beleza. Eu tenho a cor ali, funcionou. O Marco está tranquilo. Eu quero usar essa cor, como eu havia falado anteriormente, no link. Porque já que esse color first, que é a primeira cor, pode ser usado no site todo, eu também quero usar no link. Como é que eu faço para usar no link, né? Então, teria um link aqui. Um azinho maroto. E aí você teria um link aqui normal. Vamos aqui adicionar uma classe. Vou chamar aqui de action, todos os links. E aí eu vou criar aqui um outro arquivo. Action.css E aí eu vou colocar aqui, ponto, action. Abre bigode, fecha bigode. E vou colocar aqui, eu quero colocar ele na cor. Vai, abre, fecha parênteses, traço, traço, colo, traço, first. E é isso, né? Deveria funcionar normalmente. Eu vou dar um refresh. E ficou azul. Não fica vermelho a cor do link. Deveria ficar vermelho. Ele está aqui do lado. Se for, ficou ruim de enxergar. Deixa eu dar um ponto size aqui, maroto. Tá bom, eu escrevo. Não tem problema. Ah, na verdade nem funcionou também, né? Porque eu esqueci de importar. Deixa eu importar aqui. Font size 2rm. E também porque eu esqueci do ponto e vírgula aqui em cima. Por isso que não deu autocomplete. Deixa eu fazer o import. Você fala, ah, não funcionou, Marco. Mas não funcionou porque você esqueceu de importar. Então vamos importar, não tem problema. Eu falei que não ia funcionar, né? Espero que continue não funcionando. Só para eu não passar mais vergonha. Olha lá, continua não funcionando. Está ali a cor, mas não está vermelho. Deveria ficar na cor vermelha aqui, que é o color first. Não, não ficou vermelho. Está aqui. Por quê? Quando você cria a variável, a variável tem contexto, né? O que é esse contexto? Onde ela é criada? Ela foi criada dentro do BTN. Repara aqui, né? Então, por esse motivo, ela só está acessível exatamente só dentro do BTN ou... Presta atenção. Filhos do BTN. Doido isso, né? Então, filhos do BTN também têm acesso. Então, por exemplo, se eu pegasse essas variáveis aqui, ó... E criasse ela dentro de outro arquivo, base.css, só para deixar as coisas organizadas. E colocasse isso dentro do body. O body é acessível tanto no BTN, né? Se a gente olhar aqui, ó... O BTN tem acesso ao body e o a também, dado o contexto, né? Dada a criação aí, a estrutura do HTML. Então, deveria funcionar normalmente. Será que funciona? Não funcionou. Nenhum dos dois ali, ó... Vamos ver o que eu fiz? Ah, de novo. Eu esqueci de importar. Então, vamos importar aqui. Vou chamar o base.css. Sucesso, ó lá. E já funcionou. Então, repara que quando algo envolve os elementos, ela fica disponível. Então, é baseado no contexto, onde ela foi criada, variável. Depois, você pode usar. Esse contexto, na verdade, é gerenciado não pelo CSS, mas sim pelo HTML. Quando eu falo contexto, é o elemento que envolve esse outro elemento. Quando envolve, a gente também dá o nome de pai, beleza? Então, é o pai ou a mãe aí desse componente que foi envolvido. Legal? Que define a estrutura da variável. Por que isso é muito bom? Porque você pode falar assim, ó... Eu tenho um padrão da cor aqui. O padrão da cor é essa, da Color First. Mas, quando é dentro do botão, o Color First é um pouco diferente. Então, a gente pode alterar aqui, ó... Falar que o Color First é um vermelhinho ou é um roxo, por exemplo. Isso é muito legal. Dá uma flexibilidade muito grande no uso das variáveis, né? Ou das Custom Properties, como você quiser chamar. Bacana? Então, repara, se você coloca no body, ele está disponível para quase toda a aplicação. Ou para tudo que é envolvido pelo body, né? Essa é a ideia. Funciona muito bem. Só que tem uma outra prática que o pessoal usa bastante. Normalmente, a galera que pega e cria um arquivo só de variáveis. Então, ao invés de criar, assim, dentro do body, né? Desse jeito que a gente fez. Que, normalmente, no body, a gente só reseta algumas coisas, né? Defina o tamanho de fonte padrão, o fonte family padrão. Não fica aqui as variáveis. O mais comum, essas variáveis, na verdade, ficar assim, ó... A gente tem um arquivo só de colors. Só das cores mesmo. E, nesse arquivo, eu jogo ela aqui disponível. Só que eu não posso deixar ela boiando, assim. Aí, você fala assim, ah, tranquilo. Então, joga aqui dentro do body, ó... Que está sucesso. Beleza? Tá, de boa. Não, aí tem uma solução mais elegante ainda. Tem como você deixar mais declarativo, falando assim, ó... Está disponível para toda aplicação, no nível de root, né? O nível de root é o usuário root do Windows, do Linux, perdão, que você vê aí bastante o pessoal fazendo sudo, blá, 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 que é o usuário root. Use o usuário root para fazer tal comando. É só um paralelo para o Linux. Você não manja de Linux, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Porque é o seguinte, é que o root é como se fosse a raiz. Quem é a raiz? A representação da raiz para a gente, da nossa aplicação, é o HTML. Então, você poderia colocar no HTML? Poderia. Beleza? Mas o recomendado é usar esse pseudo. Pseudo elemento. Um elemento que envolve toda a aplicação. Ele não existe. Ele é um pseudo. Beleza? Mas ele está lá. Mas ele não existe. Sacou? Esse é o rolê. E aí, ele vai ficar disponível por toda a aplicação. Se eu dar um refresh, não vai funcionar. Na verdade, vai funcionar. Que estranho. Ah, eu acho que eu esqueci de... Ah, esqueci de salvar o base. Não deveria funcionar, porque eu esqueci de fazer o import. Fazendo o import, só funcionou o botão. Porque o botão está no próprio BTN. Aí, faz sentido, né? Dessa maneira. Mas, a gente tem que importar aqui, né? Então, eu vou importar. Feliz e saltitante aqui, o nosso... Colors. Dei uma bugada, desculpa. Esqueci o nome do arquivo. E está lá, o nosso colors. Então, dá para usar a variável para qualquer valor de propriedade. Beleza? Qualquer valor de propriedade mesmo. Você não pode só usar para cor. Você pode usar para tamanho de fonte. Você pode usar para gradiente. Você pode usar para qualquer valor de propriedade. Beleza? Se você estudar um pouco mais, Você vai entender por que que não chama variável. Chama custom properties. Custom properties significa propriedades customizadas. Então, dá para ir um pouco mais além. Beleza? Com outros recursos, que eu não vou entrar nesse vídeo, porque é para apresentar o básico. Que dá para você criar suas próprias propriedades customizadas com as variáveis. E são um pouco mais além. Então, por exemplo, você poderia criar uma borda convexa. Ao contrário. Opa. Que é uma coisa que a gente sempre quer. Criar uma borda ao contrário. Que faz assim de... Assim, ó. O desenho. Funciona. Lindo e maravilhoso. Então, é isso. Basicamente, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. É isso que eu queria mostrar para a galera aqui da Twitch. Fico com o vídeo para você aparecer aí na plataforma roxa. E é mais um conteúdo que a gente fez ao vivo. Todos os problemas aconteceram. Estão aí. Para você resolver aí o esquema de posicionar aqui centralizado. Eu vou ir até... Tem várias soluções para isso. Mas tenta resolver. E manda aqui nos comentários. Beleza? Valeu. Brigadão. E falou. E falando. E falou. E falou.